Ah, é tão bom ficar em casa! Sair hoje? É muito fácil ficar preocupado com um convite desses, ainda mais se é pra um lugar barulhento, cheio de gente, se você não gosta disso, claro. Mas por que eu tô trazendo isso aqui? Muita gente acha que aproveitar o fim de semana, o feriado, é só se você sair de casa, passear, dançar. E ficar em casa, na verdade, é a última opção, normalmente retratada como uma coisa ruim. Mas a verdade é que essas duas coisas são formas de entretenimento, cada uma com a sua particularidade. Ficar em casa tem mais a ver com segurança, conforto, e você pode controlar o que tá acontecendo. Quando a gente sai, a gente abre a mão de segurança pela liberdade. Só que isso pode trazer um pouco de desconforto e a gente não tem controle do que pode acontecer. Por isso, essa é uma questão muito pessoal. É bom, às vezes, arriscar e sair de casa. É claro que se você não gosta de lugares muito cheios ou muito barulhentos, você não precisa se forçar a fazer isso. Mas é bom você saber que você pode escolher ficar em casa. E é claro que quando você sai, você tem várias alternativas diferentes. Eu, particularmente, gosto de sair pra lugares que dá pra conversar. Balada é uma coisa que você fica mais tipo... O tempo todo. Então, geralmente, eu gosto de passear em shopping, parques. Só que o que eu mais gosto... Ah! Marcar de ir na casa de um amigo que tenha videogame. É uma alternativa muito mais barata e eu acho muito mais divertido. E além de gastar menos com lanches caros e bebida, dá pra comprar os ingredientes pra fazer pipoca, brigadeiro e assistir filmes, séries. Muita coisa que dá pra fazer. E se você conhece só quem mora longe... Por que não interações virtuais? Sim, tem diversos grupos em mídias sociais. Pra conhecer gente, jogar online... Então você tem sempre que pensar nessas alternativas. Mas o mais importante é você saber respeitar os seus limites. Sem ficar se forçando a fazer uma coisa que você não quer. E independente do que você escolher fazer, lembra que você fez aquela escolha pra aquele momento. Em outras ocasiões, você pode escolher coisas diferentes. Porque isso é uma escolha sua. E isso você tem que pensar de acordo com a sua disposição, da sua energia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas sugestões. Lembra de curtir e comentar se gostou de alguma. E se inscreve. Não, essa parte era comigo. Não, eu queria falar essa parte. Não, você ia ficar com o anterior. Não, mas eu quis complementar. Mas você acabou me atropelando. Não, mas eu acho que sim. Como assim? Eu não tinha combinado tudo. Não, mas eu queria falar isso. Pelo amor de Deus, eu achei falado.